Como a mulher mais rica da Ásia, insanamente perdeu metade da sua fortuna em menos de um ano. Você conseguiria dormir à noite se tivesse uma fortuna avaliada em 80 bilhões de reais? Muito provavelmente a sua resposta foi sim. Mas e se nós acrescentarmos um pequeno ponto nessa história? Onde exatamente há um ano atrás, você não tinha 80, mas sim 173 bilhões de reais. E a cada mês esse valor diminui ainda mais. Bem, com certeza seria um pouco mais difícil dormir à noite. E apesar dessa história ser somente uma ilustração pra mim e pra você, é exatamente o que Yang Han, a mulher mais rica da Ásia, vem passando pelos últimos anos. Yang Han, de 41 anos de idade, atualmente é a mulher mais rica da China e também de todo o continente asiático. Com mais de 200 empreendimentos de alto padrão, a empresa em que Han é acionista, em 2007, já empregava mais de 124 mil pessoas em toda a China. E a nível de comparação, no dia 12 de abril de 2022, a empresa Atacadão completou seus 60 anos de história, com mais de 60 mil colaboradores em todo o Brasil. Atualmente, Yang Han é membro do conselho administrativo da empresa Country Guardian, e a maior acionista dessa incorporadora imobiliária. Ela também tem 57% de participação na empresa, sendo que a maior parte das suas ações foi herdada de seu pai, quando ela era mais nova. E desde que herdou essa fortuna, há mais de uma década, o seu patrimônio líquido não parou de crescer. Isso porque desde criança, ela sempre foi muito inteligente. Yang nasceu em 1981, na província de Catão, no sul da China. E seu pai é um dos homens mais ricos de todo o país. Como Yang nasceu em uma das famílias mais influentes da China, na sua juventude, foi levada para os Estados Unidos. E ali, em 2003, se formou em Artes e Ciências, pela Universidade de Ohio. E em 2007, ela herdou de seu pai a maior parte das ações da Country Guardian, que era a maior incorporadora imobiliária da China. E apesar de seu patrimônio só crescer a cada ano, infelizmente a China vem enfrentando muitos problemas no mercado imobiliário, onde um dos fatores que mais contribuiu para isso acontecer foi um calote feito pela Evergrande, empresa essa que atua no ramo imobiliário. E quem em 2021 chegou a ser a maior incorporadora global em valor de mercado. Hoje, a empresa tem mais de 300 bilhões em dívidas. E está prestes a vender a sua sede em Hong Kong para cumprir um plano de reestruturação de negócio. Por causa disso, o governo chinês está avaliando injetar 44 bilhões de dólares, na tentativa de conter os danos. E apesar de ser uma boa resposta a curto prazo para a economia chinesa, a queda dos preços dos imóveis e a baixa demanda de compradores tem abalado fortemente todo o mercado financeiro. E para piorar ainda mais a situação, nas últimas semanas a crise aumentou ainda mais, após ser noticiada uma greve dos compradores, onde milhares de pessoas deixaram de pagar as suas hipotecas devido ao atraso da construção das casas. Tudo isso levou a Country Guardian a perder gradualmente a sua receita e, consequentemente, diminuir o preço das suas ações, tendo uma queda de até 13% para captar novos recursos. A junção desses fatores traz muita instabilidade para o país, afetando o poder de compra não só de casas e apartamentos, mas também de itens básicos, de alimentação ou higiene, por exemplo. O que nos mostra que toda essa perda financeira que Yang Han teve não foi devido à má administração e sim a fatores externos, que infelizmente não podem ser controlados. Em contrapartida, nos últimos meses, o Brasil está sofrendo com a demanda do mercado imobiliário. Ou seja, o ritmo de produção de novas casas não está acompanhando a demanda dos compradores, o que traz um grande aumento no preço dos imóveis. E a cada ano que se passa, fica mais difícil comprar uma casa própria. Não é à toa que no mundo das finanças, um dos temas mais discutidos é a melhor maneira de adquirir uma casa. Isso porque daqui a alguns anos, é possível que o preço do aluguel chegue a ser superior ao salário mínimo. E se você paga o aluguel, sabe do que eu estou falando. E é principalmente por causa desses fatores que a mulher mais rica da China perdeu metade da sua fortuna em menos de um ano. O meu nome é Daniel e bem-vindo ao canal Jovem Gelite. Se esse conteúdo te ajudou, nem que seja um pouquinho, considere deixar a sua inscrição aí embaixo. O seu gostei e a sua inscrição fazem toda a diferença pra mim que está começando. Muito, mas muito obrigado e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.